Atenção, viaje bem, viaje bastante, céu azul, viaje bem, viaje bastante, atenção, você com essa ficha na mão de... O Boeing 737 é um avião comercial a jato, bimotor, de fuselagem estreita e corredor único. O primeiro voo de um 737 foi em 1967, sendo a aeronave de maior vendagem da história da aviação civil. No Brasil, a VASP, Viação Aérea São Paulo, foi a estreante do 737. A Companhia Aérea Brasileira foi fundada em 1933 e esteve por décadas entre as maiores do país. Deixou de operar em 2005 e teve sua falência decretada pela Justiça de São Paulo em 2008. Alguns de seus aviões foram vendidos antes, mas o restante começou a ser leiloado a partir de 2012. A maioria virou sucata, mas alguns sobreviveram. Dois deles foram arrematados pelo piloto Ednei Capstran da Silva e estão expostos em uma área de 13 mil metros quadrados em Araraquara. O Papa Papa Fox Sierra India foi fabricado em 1979 nos Estados Unidos, sendo entregue à Companhia Aérea Southest Airlines. Em 1993 passa a voar com a pintura da Companhia Aérea Japonesa Japan TransOcean. Foi trazido ao Brasil em 1998 e integrado à frota da VASP para uso em voos domésticos. Deixou de voar em 2005 quando a VASP interrompeu suas operações. Em 2012 o avião foi comprado em leilão, sendo transferido do aeroporto de Congonhas até Araraquara. Esta aeronave era negociada com um operador na África, por isso possui uma classe executiva. Por dívidas junto à infraera a aeronave foi impedida de decolar e acabou ficando em Congonhas até o leilão. Na aeronave praticamente tudo está preservado, banheiros, galley, carrinhos para servir refeições, capas dos apoios de cabeça dos assentos e até cartões com instrução de segurança nos bolsões das poltronas. Em seus porões estão guardados a caixa preta, o radar meteorológico, algumas poltronas e carpetes. Também é possível visualizar um pouco de seus mecanismos. O Papa Papa Sierra Mark Whisky foi fabricado em 1971 e foi de propriedade da South Easter Lines, sendo repassado a VASP em 1974. Foi utilizado como cargueiro inclusive mantendo a pintura da VASPEX até hoje. No início de 2014 foi transportado por estrada do aeroporto de Guarulhos até Araraquara. Já sem algumas partes do painel de comando e sem revestimento interno, o avião cargueiro foi aos poucos sendo convertido em restaurante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Boa viagem! Seja igualünha! Ohar! Tira ao chão, escolhe uma direção, aperte o seu sinto e sol de azul imaginação. Boa viagem! Céu, a azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar com quem gosta de voar. A Vasque abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura Viajar Viaje com a gente Viaje bem, Viaje Vasque